Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e já deixa aí o seu like. Então, pessoal, vou trazer aqui uma curiosidade para vocês que a gente encontra aí nas nossas pesquisas, né? Eu, particularmente, gosto muito de pesquisar Antártida, né? E a gente acompanha muitas páginas de pessoas que estão na Antártida, né? Pesquisadores aí, Antárticos. E é o caso dessa página aqui, né? O rapaz aqui, ele trabalha na Multisenscote, no modelo do Globo, ficcional do Globo. Essa é a famosa base do Polo Sul, né? Então, ele tirou uma foto aqui, tá, pessoal? Olha que espetáculo! Olha só o que ele registrou aqui, né? É esses tipos de postagem que a gente mostra, que, assim, os globalistas, eles ficam, assim, ó, pensativos, naquele silêncio constrangedor, com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque no modelo do Globo, ele não teria como fotografar isso, né? Porque essa base, ela tá a 90 graus. Então, ele não teria como fotografar o Sol nessa época do ano, né? Lá na Antártida, só tem duas estações, né? Que é o verão e o inverno, né? Então, o verão, ele vai de outubro a abril, estamos quase chegando ali no verão. E o inverno, que vai de maio a setembro. Então, ele não teria como fotografar isso aí no modelo do Globo. Então, pessoal, é... Quebra na solda o modelo aí dos nossos haters aí, né? O modelo ficcional heliocêntrico aí, né? Então, pessoal, olha que coisa linda, né? Um espetáculo, né? Fez um fenômeno aqui, atmosférico incrível aqui, né? Nossa, que privilégio estar num lugar desse, né? Então, é muito legal acompanhar essas páginas aí, pessoal. Vou deixar na descrição pra vocês também curtir aí, né? Essas páginas aqui. Depois ele indica outras páginas também. Vocês acompanhem, né? Então, a gente faz... O que a gente faz, né? A gente faz a ciência reversa, né? A gente pega informações importantes, né? Não ficção científica, né? Informações mesmo aí de pessoas que têm esse cara aqui, né? E a gente traz pra realidade, né? Pro modelo de terra plana. Então, eu vou mostrar como que isso foi possível, né? Foi possível porque, de fato, a terra é plana, né, pessoal? Então, essa base Amutia Scott, no modelo de terra plana, modelo real, ela fica bem aqui, ó, pessoal. Ela fica bem aqui, ó. É a base mais afastada da borda, né? As outras bases, elas ficam bem na beiradinha da borda, tá? Elas ficam mais ou menos assim, ó. Né? Várias bases aqui na península, né? Inclusive a nossa está aqui no Almirantado, né? A base Comandante Ferraz, né? Então, a maioria das bases estão aqui. Alguns países que conseguem as bases mais afastadas aí da península. Mas a base Amutia Scott é a base mais pra dentro da borda. Tá bom, pessoal? Então, por que que esse cara conseguiu fotografar, né, o Sol daquela maneira e nessa época do ano, né? Bom, pra fim didático aí, pras pessoas que recém começaram a pesquisar terra plana, eu vou explicar como que o Sol, ele se comporta no modelo terra plana, que é o modelo real, né? Então, o Sol é pequeno, tá? Ele se movimenta sempre de leste pra oeste, tá? Ele sempre faz isso aqui. Ele vem de leste e vai pra oeste. Ó. Ele vem de leste e vai pra oeste, tá? Então, ele se movimenta a 15 graus por hora, certo? Então, nós temos aí 24 horas no dia. 15 vezes 24 horas. 24 horas vai dar exatamente aí os 360 graus do plano terrestre. Tá bom, pessoal? Então, por que que esse cara conseguiu fotografar o Sol, né, nessa época do ano, né? Porque nessa época do ano, galera, o Sol tá mais ou menos aqui assim, ó. Bem em cima da linha do Equador, né? Então, por isso, né? E vocês viram que ele bem encostado assim no horizonte, né? Bem encostado no horizonte por causa da perspectiva, né? Porque aqui tem alguns milhares de quilômetros, tá? Alguns milhares de quilômetros. E pela perspectiva, o Sol parece baixo, né? O Sol, na minha opinião, ele não altera a altura dele, né? Ele tá aí entre 5 e 7 mil quilômetros de altura, né? Mas, pela perspectiva, parece que é baixa mesmo, né? A perspectiva faz isso com os objetos, né? Então, por isso que acontece aí o famoso pôr do Sol, né? Na verdade, é um afastar do Sol. O Sol está indo pra oeste, mas como ele já tá na hora do pôr do Sol ali, galera, o Sol já tá afastado de nós, do observador, assim, em 3, 4, 5 mil quilômetros de distância. Então, pela perspectiva, a gente perde ele, né? No ponto de fuga, né? Tá bom, pessoal? Então, mais uma curiosidade aí pra vocês, né? Eu vou deixar na descrição essa página aqui. Vocês acompanhem, né? Dá pra entender muita coisa subliminar que esses caras soltam aí. Esses caras estão lá, eles estão vendo, de fato, como que é a Terra, né? Eles sacam já, eles já sacaram que eles não estão aí ao antípodo aí do globinho ficcional dos astrônomos, né? A Terra é plana e a Antártida, meus amigos. É, de fato, a grande borda do mundo. Certo, pessoal? Então, fiquem aqui com a imagem. Espetacular, né? Que privilégio estar num lugar desse, né, pessoal? Quem sabe um dia. Certo, pessoal? Um bom fim de semana. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!